É feita a senhora que está fazendo comida e aí pega a colher, se for bem civilizada, higiênica, põe uma gota na mão, é, farta um pouquinho de sal. Está aqui na minha cabeça, agora está concreto. E agora, quanto tempo vai levar para ficar pronto? Isso me interessa muito pouco. O projeto já existe, já é concreto. Então, do coração, ele vai para a cabeça, da cabeça começa a descer para as mãos, eu preciso de você. O ouro que você tem não é seu, vamos lá. Vamos dinheiro aí, eu preciso. Eu preciso me expor. E a minha mão só não adianta. E não resolve o sujeito que ganhou na lotaria e resolveu doar toda a construção, não. Aí não seria esse rincão do meu senhor, seria do senhor fulano, do senhor ciclano. Agora, se é do meu senhor, eu preciso que eu e você, e cada um de nós dê. E dê o quê? Dê aquilo que cada um pode dar. E quanto que cada um pode dar? O máximo. Enquanto não der o máximo, nós estamos em uma igreja mitjuruca. Então, ele vai sendo construído. O projeto realizado, que um dia será inaugurado. Onde nós vamos estar lá dentro, do mesmo jeito que hoje nós estamos aqui. Ele estava prontinho no coração do padre. Por quê? Porque o padre estava em sintonia com o coração de Deus.